Beleza pessoal, então hoje é dia 11 de agosto de 2016, voltando aqui para mais umas videoaulas para vocês Veja que eu não tenho absolutamente nada aberto aqui, então significa o que? Significa que se eu tentar abrir aqui o meu e-mail e nome do usuário aqui, ó, deu erro por que? Porque eu estou sem conexão com o meu servidor, né, ele tentou se conectar e não conseguiu Tá ok? Então vamos fechar ele aqui, então vamos abrir o meu servidor aqui, certo? Vamos rodar ele para daí sim então eu ter acesso aos dados Vou também já de imediato abrir também aqui o meu pgadmin para me certificar de que o banco também, ó Que o banco esteja ok, tá pessoal? Deixa eu ver aqui Vamos tentar abrir aqui, ó, beleza, ah tá, o banco está ok Porque se não tiver ativo ele não vai dar certo, beleza Voltando para o meu projeto aqui Agora sim a gente pode ir lá para o meu e-mail E darmos continuidade, tá certo? Então pessoal, é o seguinte Veja que a gente já implementou toda essa parte Então do De ele ir lá localizar o usuário Localizar o nome do celular Se ele tiver cadastro, né Então se aquele número do celular tiver seu cadastro aqui Ele vai funcionar perfeitamente Como vocês viram, né Nós temos um aqui Ah, eu já apaguei Ah, tudo bem, acho que eu tinha apago, né O último momento, é, exatamente eu tinha apago Então, vocês viram que funcionou perfeitamente Se existir o corde celular ele mostra o nome Mas se não existir Que agora vejo que eu não tenho mais nada ali dentro Então o que ele vai fazer? Ele deveria abrir uma Ele deveria abrir então para nós Uma caixinha, né Ou poderia criar um novo formulário Para cadastrar Então O que a gente poderia fazer É a mesma coisa É que eu ensinei Lá no curso No meu curso anterior Que foi o curso de Mobile 2 Que foi esse cara aqui Eu vou Bom, eu vou abrir Só anotações aqui Esse curso aqui Mobile 2 Vejo que quando Quando a gente Dá dois cliques aqui Então vejam que Eu abri uma caixinha Né Para a gente poder Tipo uma caixa de diálogo Porém, pessoal Você não pode usar Esse comum Que vocês Usam sempre Que é O O Dialogue, né Então você não pode Porque no No iOS Ele funcionou perfeitamente Lá com o iPhone Mas no teste com o Android Realmente ele não funcionou Então por isso que eu tive que fazer De uma outra maneira Para que ele funcionasse No iPhone No Android Isso tudo pessoal Eu ensinei no curso De Mobile 2 Então por isso eu não vou Explicar tudo Isso aqui de novo Tá pessoal Senão vai ficar muito Redundante aí Para o pessoal Que tem os outros cursos Então O que a gente vai fazer Eu vou copiar esse cara aqui Dar um control Acontecer Para nós aproveitarmos o tempo Certo E a gente vai Inserir esse cara Nesse nosso novo Ok Vamos lá Beleza Então Vamos voltar para O nosso projeto aqui Que é o nosso IoT aqui A Ibicon aqui Ok Beleza Até deixa eu ver Uma coisinha aqui Ah tá O meu servidor está ali Então tá beleza Então pessoal É o seguinte Vamos ir para O nosso e-mail aqui Tá Então o que nós vamos ter Que implementar Nós vamos ter Que implementar Nós vamos ter Que implementar Essa parte De abrir uma caixinha De diálogo Para a gente poder Então estar digitando O nome da pessoa Caso a pessoa Não exista Então Onde é que está Onde não existe Aqui Vamos ver Aqui Olha só Então O que que acontece Aqui é o seguinte Aqui acontece o seguinte Onde é que estamos Onde é que estamos Aqui Aqui ó Então se Onde é que está Onde é que está Aqui ó Se não Se encontrar Beleza Né Vai mostrar aqui Se não encontrar Veja que a gente tinha Botado assim Nome do usuário Não localizado Então na verdade Se não encontrar Nós vamos ter que Abrir uma caixinha Certo Para ele Poder então Estar pesquisando Esse nome Desse usuário Tá ok Então se a gente For olhar aqui O que que nós temos Aqui Nós temos um Um botão Novo Certo Onde a pessoa Digita então O nome do usuário Tá certo Então vamos copiar Esse cara aqui Aqui a minha variável Vamos copiar Tudo isso aqui Tá Então a gente Então a gente vai usar Esse input query Para ele abrir Uma caixinha Para poder digitar Então o nome Desse usuário Tá ok Então o que que a gente Vai fazer A gente vai Colar aqui É claro que Esse cara aqui Nós vamos colocar A onda Ctrl X Apagamos esse var Aqui Apagamos esse biguinho Aqui Certo Como aqui Eu tenho mais De uma linha Vamos botar aqui Um biguinho Um end Aqui Beleza Então Vamos botar aqui Nas variáveis Vamos botar Exatamente Essa descrição Aqui Tá ok Que vai ser Na verdade Então o nome Aqui do meu Usuário Tá ok Então o que que nós temos A descrição Limpa Digite Digite Seu nome Devemos colocar aqui Seu nome Ok Aqui então Vai ser aqui O nome Do usuário Ok Colocaremos Aqui então O usuário Usuário Aqui Aqui então Veja que aqui Então ele vai Ele vai pegar E tem essa descrição Tá E Ele vai executar O método Entrada Usuário Certo Então veja que Ele executa Um outro método Que chama Tá vendo aqui Esse entrada Aqui É esse cara Aqui Então o que que nós Vamos ter que fazer Eu vejo que Ele cria Nós criamos Lá Nós criamos Esse cara Aqui Isso aqui vejo que Quando eu ensinei Lá no curso passado Eu fiz linha linha Eu fui escrevendo E ensinando Até agora Estou me lembrando De tudo que eu tinha Feito E ensinado Então Aqui foi criado Um método Para Para gravar Esse novo usuário Está aqui Então aqui Está aqui Novo usuário Vai ficar mais fácil Novo usuário Certo E aqui Botamos aqui Usuário Ok Vamos salvar Isso aqui Ctrl Shift C Ok Ctrl Shift C E aqui então A gente vai Botar esse código Para inserir O novo usuário Onde é que está aqui Aqui Que vai ser Na verdade Daqui para baixo Aqui Ctrl C Ctrl V Ok Esse Begin aqui Não tem Ok Vamos ver Vamos começar A colocar aqui Os dados Então Esse Descrição Que poderia ser Usuário Vamos fazer com que ele Receba Usuário Que é constante Que vem de lá Usuário Aqui então Que entra a parte De nós salvarmos Tá pessoal Então o que vai acontecer Nós vamos pegar Esse 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 cara aqui Que é o meu Client Dataset Usuário Certo Então aqui vai ser O client Primeira coisa Que nós vamos fazer É o que É nós pegarmos Nosso client Dataset Usuários E a gente vai dar Um insert Ou seja Nós vamos inserir Um registro Dentro dele Agora o que nós vamos fazer Nós vamos pegar O meu Client Dataset Ponto Tem um cara Chamado aqui Deixa eu ver Como é que é o nome Field Field By Name Em que aqui A gente vai colocar Então o nome Do campo Que tem lá Na nossa base De dados Que Neste caso Aqui é Como que é Uso Code Cell Certo Então o que é Exatamente Esse uso Code Cell Aqui Vamos aqui Um Ctrl C Aqui Ctrl V Aqui O seu valor Vai receber O Vai receber Então o código Do celular Que vai ser O e-mail Só que o e-mail Aqui Nesse outro lugar Aqui Vejo que ele está Ele está Vejo que ele foi Criado Internamente Aqui Estão vendo Então a gente pode Tirar esse cara Daqui Dar um Ctrl X Tiramos esse cara Daqui Tiramos esse cara Daqui Também Tá E colocaremos Esse cara Aqui em cima Certo Para que eu consiga Estar usando ele Lá embaixo Sem dar erro Nenhum Tá certo Então vejo que são tudo Tudo coisinhas Agora a gente vai fazer Com que ele Receba Exatamente Esse E-mail Aqui Porque esse aqui Vai ser o código Do celular Tá ok Agora Agora a gente vai fazer Então o Ctrl C Aqui Agora o outro Campo Qual que é Outro campo É o Uso nome Uso nome Então o valor dele Vai receber Quem Exatamente É essa descrição Que vai vir Tá Então o nome Vai receber a descrição Esses caras Aqui não existem Porque esse aqui A gente tinha feito Diferente A gente tinha usado O SQLite Então a gente fez Uma implementação Um pouquinho Diferente Tá Então o que Que nós vamos fazer É Claro A gente pode até Deixar esse aqui Usuário Inserido com sucesso Para depois A gente Nós vamos dar Aqui agora Um post Tá Ok E agora Então a gente vai Depois aqui Do Depois que a gente Salvou Aqui no evento After post Dele Aqui After After post Então a gente Vai dar Um Apply Updates Aqui Então Client Dataset Usuários Ponto Apply Updates Que Aquilo que a gente Já 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 Tem Trabalhado Durante Vários Cursos Para vocês Isso aqui Tudo pessoal Apenas para ele Abrir uma Caixinha Certo Que vai Funcionar Em ambos Tanto Android Quanto O IOS Poderia Ter criado Um novo Formulario Uma nova Janelinha Então eu estou Optando aqui Por abrir Uma caixinha De diálogo Aqui Com Input Query Para a gente Poder fazer Essa inserção Tá ok Depois disso A gente ainda Vai ter Então aqui Quem que nós Vamos chamar Aqui É novo Usuário Aqui Vai ser O Novo Usuário Já apareceu Aqui Novo Usuário Para ele Executar Ok Então é isso Pessoal É muito Interessante Porque Só está Só estou Usando Aqui Pessoal Aquilo que Eu ensinei Nas videoaulas Anteriores Ok Então vamos lá Próxima videoaula A gente finaliza Isso aqui Testa E roda E verifica Se deu tudo certo Um grande abraço Até mais E tchau